Como a senhora sabe, eu ocupei também a cadeira de bispo e ambiente, sucedendo algumas das suas gestões e antecedendo a atual. E com relação ao tema do licenciamento, algumas questões que ensejaram, inclusive, o requerimento em causa no momento, nos preocupam. Eu queria usar alguns exemplos aqui de casos em que o licenciamento teve, ou terá, porque ainda não concluídos, impacto imediato. Com relação à Foz do Amazonas, pelo que eu li da imprensa, não tenho nenhuma informação mais técnica sobre isso, me parece que a posição adequada, a posição adotada pelo Ministério é adequada. Trata-se uma discussão técnica, não comporta arbitramento jurídico de argumentos. Isso é uma dúvida, é uma decisão técnica, ou tem condições técnicas para avançar, ou não tem. E, evidentemente, com relação a isso, a tentativa, pelo menos, de arbitramento jurídico dos argumentos, me parece que a decisão, o posicionamento até agora adotado, está correta. Por outro lado, alguns temas históricos que não têm a ver com essa gestão, nem do IBAMA, nem do Ministério, nos trazem a reflexão importante sobre como o licenciamento, ou uma perspectiva, ou até uma prevenção, no sentido de visão antecedente sobre determinados fatos, pode gerar consequência prática. Eu digo isso por uma razão simples. Quando, e claro, cada um tem uma visão sobre isso, mas a mim me parece que o licenciamento é uma maneira analítica, técnica, de se encontrar uma maneira de se dizer o sim. Porque, se for para dizer não, a gente nem precisa do licenciamento. Basta dizer não e pronto. O licenciamento, portanto, cumpre esse papel. tentar encontrar uma maneira de se dizer sim, com condicionantes, sem condicionantes, com determinadas circunstâncias ou não. Nos casos, por exemplo, do Linhão Boa Vista Manaus, que a senhora conhece bem, que é da região Amazônia. Nós estamos, salvo o engano da minha parte, na data, nós estamos há cerca de 10 anos aguardando o avanço da liberalização, digamos assim, das medidas. Isso tem, óbvio, a ver com a questão indígena, a tradução das manifestações para os diversos dialetos, enfim. Mas o fato é que o não avanço do Linhão Boa Vista Manaus tem causado uma consequência ambiental muito mais perniciosa do que o avanço do licenciamento traria. Que é fazer com que, na ausência de fornecimento de energia elétrica para Roraima, porque a Venezuela não tem feito a manutenção no seu sistema, cai toda hora o fornecimento que vem da Venezuela. Roraima, como a senhora sabe, está fora do Sistema Nacional de Energia. E o que tem que fazer? Ligar as termoelétricas naquela região para fornecer energia. Claro, tem interesses comerciais daqueles que vendem o diesel, então nós sabemos bem disso. Mas a não-consecução deste licenciamento traz, sob o ponto de vista ambiental, consequências afartamente mais nocivas ao meio ambiente do que se tivéssemos avançado nesse tema do licenciamento. Da mesma forma, me parece análogo o argumento com relação ao ferrogrão. É público notório que o modal rodoviário é, sob todos os aspectos, muito mais lesivo ao meio ambiente, emissões, riscos, inclusive pessoais, etc., do que o modal ferroviário. E, portanto, muitas das ponderações acerca das dificuldades para o avanço do ferrogrão acabam militando em desfavor da questão ambiental, e não o contrário. E trago também, certamente haverá alguém com esses dados, para o senhor depois se achar interessante dar uma olhada, em Fernando de Noronha, e aí não me parece que seja a casa do Ibama, mas sim do ICMBio, havia uma torre de geração de energia eólica que, sob o argumento de que aquela única torre de energia eólica atrapalharia o fluxo migratório de aves do sul do continente para o norte, se retirou a torre eólica e se voltou a ligar os geradores a diesel em Fernando de Noronha. Quer dizer, é a mesma lógica, claro que em muito menor escala, do que este exemplo do Leão Boa Vista-Manaus. Também em Noronha, a senhora terá dados lá para conhecer, havia uma discussão sobre o dessalinizador da ilha, que precisaria aumentar um metro e meio da captação de água do mar, porque no momento de maré baixa, aquele dessalinizador ficava fora da água, o cano que puxava a água do mar ficava fora da água. Qual foi o argumento para impedir o prolongamento de um metro e meio, de um cano, de que poderia haver um dano à fauna, aos golfinhos, em razão do barulho da sucção do dessalinizador. Resumo da ópera. O que precisou fazer? Trazer mais sistemas, mais gasto de energia, inclusive com emissões, para a ilha de Fernando de Noronha, ao invés de se prolongar um cano, um metro e meio para dentro do mar. Quer dizer, é uma coisa completamente fora da lógica. Deputado Ricardo Salles, é a questão da transmissão do Linhão, Boa Vista, Manaus. Veja como o atendimento daquele aspecto que eu falei no início da minha participação aqui, de que quando você tem o regramento, quando o empreendedor procede em conformidade com a regulação, atendendo o termo de referência que é apresentado pelo órgão licenciador, você tem a solução do problema. E quando o empreendedor não resiste ao marco regulatório, inclusive de fazer o ascultamento da população local. E é por isso que eu insisto, muitas vezes os atalhos, eles nos levam a um abismo, quando o percurso mais longo do caminho nos levam ao porto desejado. Então, nesse caso, é exatamente isso que aconteceu. A resistência para o não atendimento de condicionantes, que eram essenciais, a resistência para não dialogar e atender uma comunidade altamente organizada e não cumprir o termo de referência, levou a todo esse atraso, inclusive aumentando os danos ambientais, como disse o deputado, utilizando as termoelétricas de diesel. E agora o empreendedor faz o dever de casa e aí o que nós temos? Nada a obstáculo. Por quê? Porque foi feito o correto atendimento. Portanto, o encontro entre a integração, meio ambiente e economia, ecologia e ecologia, é uma equação que nós colocamos lá em 2003. Eu disse, não se trata apenas de dizer o que não pode. Vamos estabelecer o como pode da forma correta? Agora, tem coisas que não pode. E aí a gente não tem que ficar enrolando o empreendedor. Não vai ter licença para exploração de petróleo em abróleos. Não vai. Não adianta. Tem que tirar esse negócio lá de disponibilidade. Então, quando não pode, não pode. E foi o que nós fizemos com o Tijuco Alto. O empreendedor apresentava estudo e apresentava estudo e apresentava estudo. Na época, acho que era o doutor Antônio Hermílio de Moraes. Mas ninguém tinha coragem de dizer que a licença não podia ser dada, porque ia acabar com o quilombo. Ia soterrar o quilombo, afogar, submergir o quilombo. E nós dissemos, não pode, não vamos dar licença. Porque aí, em um governo republicano, a resposta é mesmo técnica. E o gestor público tem que respeitar a opinião dos técnicos, o parecer dos técnicos. Então, é dialogando com o que o deputado Salles disse em relação a Roraima, Manaus, que é exatamente um exemplo de que aperfeiçoar o regramento, aperfeiçoar o processo, aperfeiçoar as estruturas e também os orçamentos, obviamente, ajudam muito. Muito obrigado. Ministro, nós vamos passar agora ao solicitar...